Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal no YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo o que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. Já pensou em você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Vamos começar a bombar o seu... A gente tá meio cabaço, né? A gente levou, tipo, dois computadores. Ê, Rock in Rio. Se um dá problema, usa o outro. Mas tá tudo certo, não vai dar problema, nunca deu. Mano, começou a chover, chover, chover. E a galera, tipo assim, tem um reloginho, assim, ó. Você fica olhando, porque é transmissão da Globo, é transmissão... Tem que estar no horário certo, então tem o tanto de música certa. Não posso vacilar no tempo, sacou? Porque tem outra banda. Depois era o Snow Patrol, que era uma... E depois era o Red Hot. Tinha o Capital também, Snow Patrol e Red Hot. E aí deu um puta pau no computador. Tipo, a gente tinha preparado uma entrada foda, sabe? Aquela coisa, e aí tocando uma música que não era só Rezo. Eu sei que, mano, deu um pau. Aí a galera, tem que entrar, tem que entrar. Não, 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 mas é que a gente precisa dar entrada. Ficou silêncio. Tipo, cem mil pessoas em silêncio. Aí começa, tipo, ouvir uns berros. Vai, não sei o quê. Tem muito português no Rock in Rio. Português, não sei o quê. Gente, caralho, fodeu. Aí eu falei, ô MC, vamos trocar, entra comigo. Aí a gente entrou cantando só Rezo, cara. Tava frio, parecia um quadro, assim, ó. A galera da frente tava, tipo, olhando o show. Que era muito Red Hot. Cheita, eu também sou. Amo Red Hot. Então, tipo, eu me sentindo ali, a galera, tipo, um quadro, mano. Aí você lá, com cinco minutos de atraso, que é muito. Imagina o cara ficar enrolando. Sabe o cara lá da Globo? O Zeca, né, que tava aí. Contra o Zeca Amargo. É, então, daqui a pouco tem, né? O NX, aí vai falando, entendeu? Não tem mais o que falar. Aí eu só sei que a gente entrou, rolou uma conquista, assim, durante o show. Porque foi foda no começo, velho. E eu ouvia, algum microfone ficou aberto e tem um in-ear. E eu ouvia os caras, tipo, assim, tem que cortar tal música. E no meio da música eu cantando, velho. Tipo, eu falei, meu Deus, velho, que treta. Aí, tipo, eu arrancava, mas aí não dá pra ouvir nada. Foi tenso o show, cara. Caralho. Eu espero, nas duas últimas eu relaxei. Nas duas, eu já toquei cedo ou tarde lá, tipo. Aí entra no clima, né? É, mas foi foda, cara. Foi uma experiência foda, mano. Faguei de medo. Tanto é que depois todo mundo ficou chapado, breaco, velho. A gente roubou o Jack Daniels do Leme, velho, do Motorhead. Caralho. Sério, cara. Roubou, né? A gente pegou... Ah, foda-se. Ninguém liga. Porque, tipo, assim, os caras... Dois mil e tal. Dois mil e treze, né? O final do Leme. Aí eu sei que ele tinha patrocínio do Jack Daniels. Ah, então tinha o Jack Daniels infinito. Tinha, e a gente enfiava a mão no camarim, assim, tipo... Tipo... Aí a galera, mano, tipo, caralho, precisamos lavar a alma, tá ligado? Porque foi tenso. Entendi. Imagina que fica um clima ruim na banda, né? Mas depois recuperou ou não? Não, não ficou um clima ruim, mano. A gente... Na real, rolou... O show foi foda. Pra quem vê. Ah, entendi. Foi só interno mesmo. Caralho, porque você tem que segurar a onda. O mundo tá caindo, você tem que... Entendeu. Dar um sorriso, assim. Teve outras vezes que aconteciam essas merda aí? Várias vezes. Mano, teve uma... Você lembra de uma banda que se chama The Used? The Used? Lembro, lembro, lembro. Aí, beleza. Um dos primeiros shows do NX foi abrir o show do The Used. Aí tinha umas 15 mil pessoas, tava cheio. O NX já tava bombando e tinha acabado de assinar. Então, tipo, vendido. Porque se era de uma cena, aqui era muito foda. Ah, entendi. Então, a primeira banda que assinou com gravadora, dali dessa cena, foi o NX. Os pioneiros sempre se formam. A gente bateu no teto, não tinha mais pra onde crescer e, porra... E a gente assinou, né? Do caralho, a gente... Sim. A gente teve verdade disso. Só que eu sei que tinha uma galera que era chata, a maioria não. Uma hora eu tava cantando uma música assim, mano. Do nada, velho. Eu só vejo... Tem um limão, assim, ó. Pau! O meu olho, assim... Caralho! Aí eu fico tonto. Tem o vídeo. Eu fico tonto. Aí eu paro de cantar. E vou pro canto, assim, e falo... Mano, que merda, velho. Caralho, que covardia, mano. Fiquei puto, velho. Aí, pô, eu sou mó de boa, né? Mas eu voltei e falei... Molecada desgraçada! Tipo assim, vem aqui tacar o limão na minha frente, mano. Pra você que tá fazendo assim, tinha umas 12 pessoas fazendo isso de 15 mil. Cola aqui, não sei o quê. E a galera, tipo, transformou o show. Foi do caralho o show depois disso. Depois da limonzada na cara. É, cara. E eu levei uma puta limonzada. Mano, foi forte, foi tonte aí, mano. É muito... É muito... Foda que arde, né? É a mesma casca, né? O quê? A casca do limão arde também no olho. Ainda por cima tem isso, né? Ainda tem isso, cara. Caralho. Foi loucura isso. E, porra, e depois tu... Depois de alguns anos, na verdade, tu... Cara, eu queria saber como é que foi ser jurado de X Factor, de outros programas. Quais foram os programas que tu foi jurado, cara? Primeiro eu fui jurado do... Ah, o NX Bombando e tal, não sei o quê. E aí começou a rolar o The Voice. The Voice. E aí o The Voice, tipo... Tinha o Lulu. Até hoje tem o Lulu, que é foda. A gente... Pô, o Lulu virou... Meu amigo já, né? Sai junto, enfim. Legal. Curte. Aí ele... Aí, tipo... Eu lembro que ele precisava de um assistente. Tipo, tinha uma temporada lá que tinha assistente. E ele me chamou. Então eu fui assistente do Lulu pra fazer o Scamera do The Voice. Mas é foda julgar, né, mano, os outros caras? Deve ser foda. Tem gente que gosta. Gosta do sentimento, né? De julgar. Tem gente que gosta. Tem gente que tá ali fazendo um papel mesmo. Tipo, é um... Porque a linguagem de TV é muito diferente, né? É um papel. Tipo, tem o... Repara. Tem cada um no mundo ali, um jurado. Sim, sim. Eu fui jurado do X Factor, né? Tinha cada um num esquema. E o foda disso é o seguinte. Tipo, no X Factor. Eu não sei da história da pessoa, né? Todo mundo sonha, né? Caralho, eu também. Eu tenho que alimentar meu sonho. Eu fui sonhador a vida inteira. E realizei. Só que aí o cara vai lá. Você não tá ligado à história do cara. Você tem que julgar ali aquela hora, mano. Aquele momento. Tchau.